Eu sou do interior e posso afirmar, não tem nada mais lindo que o ar do meu sertão. O ar como este do sertão, a rua nasce por detrás da verde mata, mas parece o sol de prata, planteando a imensidão. E a gente pega, nave ó e ponteia, e a canção é lua cheia, a luz nascer no coração. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Mas como é lindo, vem depois por ente o mar, feliz ar como o recado, transparente como o pé. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Pois a mais vela nesse mundo não existe, do que ouvir um galo triste, no sertão se faz voar. Parece até a alma da lua que descamba, escondida na garganta desse galo a solução. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Ai que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Não há urgente ou não, no ar como este do sertão. Valeu! Que coisa mais linda! Linda! Amém. Amém. Amém.